É a quarta volta que fazemos o trabalho com o grupo, muito contento de ficar novamente com nós e trabalho com a outra. O grupo é muito grande esta volta e esperamos ter um muito bonito concerto o domingo. Domingo, dia 12, às 17h, na Biblioteca Municipal do Borré. Estão todos convidados, certo? Todos.